Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, o Machadinho. E lembrando, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Então você não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós sobre as diversas áreas de direito, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito imobiliário, dúvidas de questões previdenciárias, dúvidas de como abrir uma empresa, como empreender, dúvidas sobre o imposto de renda. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva o número aí no seu aparelho. É o ddd 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito do consumidor. O pessoal tem muitas dúvidas sobre esse tema e está presente muito no nosso dia a dia, nas compras, né, como consumidor. E quem está conosco hoje é o doutor Santini, um grande especialista no tema, presidente do Fórum do Consumidor e um dos fundadores aqui do programa Consumidor em Pauta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Estamos completando 20 anos, né, esse programa de utilidade pública e estamos aí, né, exatamente para auxiliar e esclarecer algumas dúvidas. Então, tá. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é de um telespectador anônimo. Ele falou assim, ó, uma pessoa foi vítima de um golpe pelo celular. Após seguir orientações de um ICMS de um banco, acabou tendo empréstimos e saques feitos sem a sua permissão. Acontece que ele está tendo problemas com o tal banco, que está cobrando empréstimo feito pelos bandidos e não aceitou anular empréstimo o banco. Como não chegou a um acordo, entrou na justiça. Ele quer saber se faz um acordo com o banco, que enviou uma proposta para saudar a dívida ou se aguarda a sentença do juiz. E, doutor Santini, essa é uma questão que tem tido muitos golpes relativos a isso, né? É verdade. Aliás, nós vivemos um momento delicadíssimo, né? Então, tem algumas pré-condições ou dicas antes de responder a pergunta desse consumidor anônimo. Primeiro, nunca, mas nunca aceita qualquer proposta que seja extremamente vantajosa para o consumidor, né? Desconfie. Em qualquer área, em qualquer área, seja por e-mail, SMS, etc. Saia correndo, ofertas milagrosas e aí tem algumas posturas de consumidor que quer levar vantagem. E, normalmente, a oferta vantajosa tem alguma coisa, alguma pegadinha aí para comprometer a vida do consumidor. Então, primeira coisa é isso aí. Segundo, nunca forneça seus dados pessoais. Nunca, nunca. E não paga nada antecipadamente, a não ser situações que você tem segurança total. No caso desse consumidor anônimo que sofreu um golpe pelo SMS, a primeira pergunta ou resposta que a gente diria é o seguinte, faça um BO, boletim de ocorrência hoje pelo site da Polícia Civil. Eu estou sentindo aqui, às vezes, tendo o nome do banco, a pessoa casualmente tem conta naquele banco, né? Porque eu recebo, às vezes, solicitações, ofertas de crédito ou de bancos que eu nem tenho conta, né? Claro. Mas, é, fica ali, parece tudo que é verdadeiro ali. É, não. E outra coisa, normalmente, no banco, tu tem uma pessoa que, o gerente da tua conta, o responsável do banco e que cuida da tua conta. Então, se veio alguma mensagem para o SMS do banco, confere se é procedente ou não. Porque o banco não vai fazer isso. Ele vai lá tomar um cafezinho, chama, etc. Raramente o banco vai fazer com o seu cliente, mandar um SMS com um empréstimo extremamente vantajoso para o consumidor. Então, BO, segundo, entra em contato com o banco. Tudo isso o consumidor deve ter feito. A segunda, com certeza, porque ele informa na pergunta, né? Ele entrou em contato e o banco, olha, alguém usou tua conta, se não foi você, e agora tu tem que pagar. Então, se ele tem o BO, já é uma segurança. Segundo, ele agiu corretamente. Não gostou da proposta do banco e entrou com uma ação, provavelmente, em juizado especial. Valores até 40 salários mínimos, né? Então, é mais célebre e está sobre análise do poder judiciário. Isso é importante. E ele pergunta, eu aceito a proposta? Não. Não tem que aceitar. Ele está questionando judicialmente, provavelmente ele tem prova suficiente para dizer que aquilo foi golpe. Ponto. Então, não aceita. Aguarda. Até porque o acordo é uma proposta que não tem um prazo assim determinado, obrigatório. A justiça pode levar mais de um tempo. Se for juizado especial, no máximo seis meses tu tem uma decisão. Ou por acordo, entre as partes, ou por decisão do juiz. Ponto. Então, tem que aguardar. Sabe, tem havido bastante casos também de pessoas aposentadas que apareceram empréstimos do nada na conta. E a pessoa, às vezes, vai sacar o seu dinheiro, não tem nada para receber. E até resolver o problema, leva-se meses. E a pessoa precisa daquele dinheiro para sobreviver. E tem que depender de familiares para se manter com o básico, com remédio, com alimentação. É importante o que tu levantou, principalmente com o aposentado. Então, os golpistas estão cada vez mais preparados para fazer o golpe em qualquer situação. E muitas vezes até tem a participação de alguém, ou do banco, ou do empregador, seja empregador, pessoa pública, jurídica, pública ou privada, que tenha uma cadeia de inter-relação, que tem todos os acessos aos dados pessoais, etc. Por isso, que uma das recomendações, nunca forneça os dados pessoais a ninguém, nem a familiares. E isso serve para cartão de crédito, etc. Senha nunca. E o mais importante, quando isso ocorrer, que alguém entrou na minha conta e sacou, fez um empréstimo consignado, sem minha autorização, BO, entra em contato com o banco. Se o banco não tomar uma decisão, denuncia o banco para o Banco Central, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. Então, toma cuidado, mas também providencia imediatamente algumas ações de soluções. Infelizmente, tem essa questão também até de familiares, né? Tem uma conhecida minha que são vários irmãos, tem um irmão mais novo que mora com a mãe e suspeita, se não tem provas, e que ele pegou o empréstimo da mãe e a mãe está recebendo nada. Tínhamos um episódio também esses dias de uma pessoa, uma sobrinha, que levou o tio já falecido no banco para pegar o empréstimo também. Então, infelizmente, esses casos de família são bem tristes, né? Bom, temos uma outra pergunta aqui, que é de uma telespectadora anônima. Comprei um produto internacional pela internet e fui comunicada pelo correio da chegada e da taxa para pagar. Paguei e fiquei esperando. Aí, consultando o site para ver onde estava o produto, constava como entregue. Eu não recebi. O que eu posso fazer? Bom, essa consumidora anônima fez um procedimento normal. Hoje, as compras online, tanto nacional quanto internacional, é uma facilidade, né? Para a aquisição de produtos e serviços. Então, mais produtos, né? Mas, de qualquer forma, ela fez o procedimento. Provavelmente, nessa compra estava lá, incluso, que a taxa de entrega seria por conta do consumidor ou do importador. Ponto. Foi comunicada pelo correio para retirar o produto. Foi lá, pagou a taxa. Porque o correio não entrega. Quando foram pesquisar onde estava o produto, desapareceu o produto. Desapareceu, não. O correio havia entregado para alguém que não era o titular. Bom, responsabilidade objetiva do correio. O que essa consumidora deve fazer? Primeiro, fala com a ouvidoria do correio. E relata o fato e pede providência. Ponto. Não teve? Faça um BO. Porque o correio entregou, indevidamente, um produto cujo titular estava lá, pagou a taxa. E aí, a pergunta que não quer calar. Essa pessoa que retirou o produto, pagou a taxa? Pelo jeito, não. Porque não poderia cobrar a segunda vez. Então, alguém do correio entregou erradamente ou alguém do correio teve envolvimento com essa operação ilegal. Então, ela tem que fazer um BO nesse sentido e entrar, se não tiver solução com a ouvidoria do correio, entra com uma ação por dano moral e dano material contra o correio. Não tenha a menor dúvida. Onde? Juizado especial. E denuncia o correio, como é uma instituição financeira, pode ser no PROCON, pode ser, enfim. E no reclame aqui, que é um site do governo federal, do Ministério da Justiça, que fica ali registrado que o correio negligenciou e vai ter que responder pelos órgãos fiscalizadores da esfera federal. Bom, temos mais uma perguntinha, acho que é o último do nosso bloco, que é também de uma telespectadora anônima. Nos últimos meses, a conta de água da minha casa veio muito alta, acima do que normalmente estávamos acostumados a pagar. Comecei a fazer o controle do relógio e vi que está bem diferente do que está registrado na conta. A empresa disse que ela está certa, mas não concordo com isso. O que posso fazer, Dr. Santini? Até tem muitas reclamações de operadores de água que mudou agora, acho que foi demais da Corsã que mudaram a forma de medir aí, que deu diferenças bem grandes. Tanto no segmento da água quanto a energia elétrica, tem uma prática que as concessionárias estão autorizadas, em circunstâncias especiais, de cobrar o consumo de água ou energia elétrica pela média do perfil de cada consumidor. Mas, no máximo, três meses. Não pode repetir isso aí. Ou por falta de pessoal que são os anotadores, pesquisadores e que fazem a leitura, os leitoristas do hidrômetro ou relógio de energia elétrica. Então, isto é legal. Agora, a consumidora reagiu corretamente. Ela começou a conferir. Aliás, é uma obrigação nossa e isto é importante. Ela começou a conferir e verificou que realmente estava cobrando acima do consumo registrado no hidrômetro. Ponto. Concessionária está fazendo algo errado, cobrando a mais, a maior, indevidamente. E esse valor tem que ser devolvido em dobro e atualizado. Então, o que ela tem que fazer? Entrou em contato com a concessionária, não teve solução, denuncia, se é aqui no Rio Grande do Sul, e é uma concessionária, digamos, aqui nós temos o DMAI, nós temos concessionárias municipais que não são Corsã, mas se for a Corsã, por exemplo, que é uma abrangência maior, ela entrou em contato com a Corsã, não teve solução, denuncia na Agergis. É a agência reguladora e fiscalizadoras das concessionárias, no caso de saneamento de água. 0800 979 0066. Denuncia, abre um procedimento administrativo, com uma denúncia, e a Agergis vai apurar. Ponto. Não tendo ou demorando, ou paralelamente, ou complementarmente, ela pode entrar também com pedido junto ao Poder Judiciário de atualização dos valores e a devolução da cobrança a maior, de forma atualizada. Pode ter havido algum problema no hidrômetro. A responsabilidade de troca do hidrômetro é da concessionária, a cada cinco anos. Então, ela pode também solicitar, sem custo nenhum, que um técnico dessa concessionária verifique se tem algum problema com o hidrômetro. E faz um boletim de ordem de serviço e pronto. Mas, ela tem todo o direito de não pagar esses valores a maior e solicitar a devolução em dobro. É, a pessoa que assiste o Consumidor em Pauta fica sabendo os seus direitos. Não fica no prejuízo. Mas, vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fiquem com a gente. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, que não fique com dúvidas que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, família, previdenciário, imobiliário, questões de como abrir uma empresa, dúvidas empresariais, questões sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br Ou também manda um WhatsApp no nosso DVD 051-985-946-773. Hoje, estamos aqui tirando dúvidas sobre direito do consumidor. E quem está conosco hoje é o grande especialista no tema. O doutor Santini está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa pergunta do bloco, que é do telespectador Juliano. Ele fala o seguinte, Como eu poderia prever que eu iria ficar doente? Eles estão certos, doutor Santini? Olha, Juliano, a Lei nº 11.975, de 2008, que estabelece essa relação entre fornecedor e consumidor de transporte terrestre e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, também que coordena e fiscaliza todo o transporte coletivo via terrestre, estabelece exatamente o seguinte, 48 horas para alguns casos, até 3 horas para outros casos, que aí tu pode, muitas vezes, em 3 horas antes, tu pode devolver a passagem e receber com desconto, que é permitido legal, que é o custo administrativo de 15% a 20%, mas a passagem tem validade como a passagem de transporte aéreo, um ano. Então, o Juliano pode usar essa passagem durante um ano. E ele teve um caso de doença. E se ele provar isto aí, ele comunicou, estava fora das 48 horas, mesmo que esteja lá no bilhete da passagem, ó, a possibilidade de suspensão, ou de troca, ou de aviso que não vai viajar é 48 horas, mas é uma situação do Juliano excepcional de doença. Então, aí o bom senso, e a lei estabelece que a passagem vale por um ano. E ele avisou. Ah, estava fora das 48 horas, mas avisou. E a passagem vale por um ano. Então, Juliano, com base nessas informações, tu argumenta que a passagem tem validade de um ano, conforme a Lei nº 11.975, de 2008. Ponto. Ele pode denunciar na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, e entra no site, tem o 0800, e ele pode fazer a denúncia contra essa empresa de transporte terrestre. Esse é um caso. Pode também denunciar no PROCON. Mas a primeira posição dele foi o que ele fez. Conversou, e agora ele reforça, volta junto ao gerente dessa transportadora e diz para ele, olha, a lei tal, e a Agência Nacional de Transporte Terrestre me recomendou, e esse é o programa do consumidor em pauta também. Então, tu tem validade para usar essa passagem durante um ano. Às vezes é brincar, às vezes é o tempo que a pessoa vai despender para recuperar isso, é um tempo grande. Mas, às vezes, é uma questão civilizatória, social, de ativamente ajudar até outras pessoas que vão ter esse problema. E se ele fez uma atitude com essa empresa, a empresa acaba aprendendo na marra, pagando multa e tudo mais, acaba aprendendo. É, e o bom senso deve valer para as duas partes. O argumento do Juliano é um argumento forte, doença, ninguém está preparado. Provavelmente a recomendação médica não viaja, ou alguém da família ficou doente, etc. Então, é um argumento muito forte. Então, o bom senso é o seguinte, eu, se fosse fornecedor, Juliano, fica tranquilo, tu tem um ano para usar, tu nos avisa, vem aqui, remarca o assento. Só isso. E hoje também estamos em um momento de COVID, de dengue, a gente fica doente, não sabe de uma hora para a outra, não sabe. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Nestor. Chamei um carro por aplicativo que acabou se envolvendo em um acidente. Fiquei um pouco machucado. A quem devo responsabilizar pelo ocorrido? O motorista ou o aplicativo? Tive gastos com atendimento médico. E, doutor Santini, até esses profissionais do motorista de aplicativo trabalham 12, 14 horas por dia e aí, às vezes, não é não ar, às vezes, acabam se envolvendo em alguns acidentes, ficam muito tempo no trânsito também. Aliás, essa pergunta é muito importante porque nós, hoje, com esse sistema facilitado, que veio fazer uma concorrência com taxista, etc., melhorou o serviço de taxista, deve-se dizer, porque tem uma concorrência forte e facilitada, que hoje tu chama em qualquer lugar que tenha acesso ao telefone, tu chama um carro de aplicativo, chega mais rápido, muitas vezes, que táxi. Nada contra as companhias de táxi, não é isso? Então, o artigo 51, inciso 6, diz claramente e responde a pergunta do nosso consumidor. responsabilidade solidária. Todos são responsáveis na cadeia da prestação de serviço ou na cadeia da distribuição e fornecimento de um produto. Artigo 51, inciso 6. Bom, então, esse consumidor ou consumidora, ele pode entrar com uma ação, ele foi machucado, teve medicação, teve custo com compra de medicamentos, etc. Que bom que não foi grave, mas é importante o seguinte, ele pode entrar com uma ação, por dano moral e dano material, porque ele teve despesa, contra os dois, contra o motorista do aplicativo e contra a empresa do aplicativo. Ponto. Entra. Juizado especial. Solução. E registra, isso que é importante, registra, faça uma denúncia fundamentada no PROCON estadual e se não tiver PROCON estadual tem, aliás, PROCON municipal, se não tiver PROCON municipal no município, faça no PROCON estadual. Muito bem, muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Neuza. Contratei os serviços de um profissional para a troca de azulejos da minha cozinha, bem como do piso também. Fizemos um contrato com a indicação de prazo de entrega do trabalho. Agora já faz mais de um mês desse prazo e ainda não é indicativo de que a minha cozinha ficará pronta. O profissional diz que a culpa não é dele, está sempre pedindo mais dinheiro para concluir o serviço. O que posso fazer? Não tenho mais dinheiro. Bom, a Neuza fez correto. Primeiro, contratou um profissional autônomo, fez contrato. É importante isso. Não contrata ninguém sem fazer contrato. Nem que seja uma folha. Não precisa ser um contrato naquele padrão, mas uma folha. Dizer qual é o objeto do serviço, o prazo de entrega, o custo, a forma de pagamento. Tudo isso tem que ser feito. A Neuza fez. Perfeito. Foi bem aqui. Geralmente a gente acaba não fazendo isso, né? No dia a dia a gente acaba... Não, é importante, porque senão tu vai ter que ter provas diferentes de documentos. Então, a Neuza fez correto e o profissional frustrou. Assumiu o compromisso de entregar o serviço, claro, está dentro da casa dela, o do apartamento, etc. Está tendo um mal-estar, quer conforto, quer ter um ambiente mais reservado, etc. Está em obra, fica aquela bagunça toda ali na cozinha. Exato. Então, é o seguinte, quem é que descumpriu o contrato? O profissional autônomo. Ponto. Então, aí já caracteriza a publicidade enganosa, porque levantou uma expectativa. Então, ela pode, primeiro, forçar o cumprimento do contrato, imediato. Nunca pagar mais nada. E ela pode romper o contrato, porque o cara descumpriu, aí a falha não é dela, e pedir a devolução de todo o dinheiro pago, atualizado de volta, e entrar, inclusive, com dano moral contra a pessoa. Descumpriu o contrato, está criando um constrangimento, está forçando a pedir mais dinheiro. Mas como pedir mais dinheiro? Se ele acordou, num contrato, o valor, a prestação de serviço e o prazo de entrega, e ele descumpriu. Então, o Neuza denuncia esse cara no PROCON, provavelmente é uma relação, pode ser CNPJ com CPF, enfim, mas é um profissional autônomo, é uma relação de consumo, e aí entra com uma ação por dano moral, suspensão do contrato, devolução do dinheiro e dano material. Bom, acho que já estamos indo para a nossa última pergunta, o programa está voando, que é da telespectadora Cleusa. Comprei um liquidificador há dois meses, nessa semana, durante o uso do equipamento, ele simplesmente estourou. Felizmente, não me machuquei. A quem devo recorrer para ter um novo produto? Pois acho que não tem conserto. Ah, não, conserto, acredito. Se estourou, né? Aliás, ferro elétrico, litificador, batedeira, estão fabricando produto assim, para a gente descartar. Até porque o valor, né, se tornou mais competitivo, e não justifica muitas vezes o conserto. Neste caso, o que eu diria para a Cleusa? Estourou, né? Então, ficou impossibilidade de usar. Em tese, o liquidificador é um bem essencial. Tu não vai lá para botar na cozinha e deixar ele lá bonitinho sem usar. Decorativo. É o uso quase diário. Então, bem essencial. Comunica o fabricante e o estabelecimento comercial que estourou e solicita a troca. O fabricante, normalmente, é o que zela mais pela marca. Porque o comerciante é um intermediário entre o que fabrica, a distribuição e o consumidor. Então, comunica o fabricante e diz, ó, estourou, preciso de troca. Eu acho que não tem o porquê, porque o liquidificador é um preço muito barato e o dono da marca vai ter toda a gentileza de pedir desculpa e dar um novo liquidificador. Caso contrário, ela denuncia no Procon. Bom, doutor Santini, agradeço muito pela sua excelente participação. Agradecer ao pessoal de casa pela qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau.